Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, 23 de abril, Salmo 18, 2, 3a. Eu te amo, Senhor, minha força, Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. A vida é imprevisível. Um dia as pessoas estão alegres, no outro tristes e desanimadas. Em um dia repleto de saúde, no outro enfermas. O Pai enviou seu Filho Jesus para estar no meio da humanidade. Como dizia São Paulo, nada nos pode separar de seu amor, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem as lutas, nem as alegrias, nem criatura alguma. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Em todos os momentos, em todas as situações, nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Deus é Deus. Quem? Como Deus? Ninguém. Ah, como o nosso coração precisa estar fincado nesta rocha, nesta verdade que é Cristo Jesus. Na alegria, na tristeza, em todos os momentos, Jesus é por mim. Quem será contra mim? O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu tudo, Ele cuida de mim. Em meio às lágrimas. Olha, muitas pessoas querem rezar, falam, mas eu não consigo mais rezar. Gente, o silêncio é oração. A lágrima é oração. O louvor é oração. Quando você não tiver palavras, só o silêncio, só as lágrimas, se coloque na presença do Senhor desta maneira. Mesmo que você não abra a boca para falar uma palavrinha sequer. Gente, Jesus, Ele vê além desta carcaça. Ele conhece o íntimo profundo de nós. Mas se coloca na presença do Senhor. Mesmo que seja para não falar nada, mas se coloque na presença do Senhor. E nesse silêncio, Deus vai operando. Deus vai se manifestando. Cada lágrima derramada é recolhida pelo teu anjo da guarda. Levada diante do trono da Santíssima Trindade. A tua oração, mãe. A oração das lágrimas não se perde. De jeito nenhum. Ela é uma das orações mais fortes. Que mais toca o coração de Deus. Tenha sempre a palavra de Deus perto de você. Abra um salmo. Reze com o salmo. Ah, Helena, eu não sei mais nem como rezar, nem mesmo o que falar para Deus. Então, pega um salmo. Leia o salmo. O salmo vai ser a tua oração. Mas nunca, em momento algum, se afaste do Senhor. E este salmo é tão lindo. Eu te amo, Senhor. Minha força, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Às vezes, só você falando essa frase para o Senhor vai bastar. Para tudo aquilo que você está sentindo e necessitando. Aqui você proclamou que o Senhor é tudo para você. E como Ele é seu tudo, tudo Ele fará por você. Só não podemos desanimar. Desanimar a gente pode. Porque a gente é fraco. Mas a gente não pode nunca, jamais perder a fé. A fé. Até o doente diga, eu sou guerreiro. Eu lembro muito dessa frase do Padre Jonas. Acho que ele até escreveu alguns livrinhos. O Enfermo. Várias situações da vida. Tem que dizer, eu sou guerreiro. Deus é meu tudo. Deus pode tudo. Nós não podemos nada. Somos totalmente dependentes de Deus. E que assim seja. Porque é só assim que nós seremos verdadeiramente felizes. Só assim teremos a paz interior. Mesmo em meio às tribulações. Então é isso. A mensagem de hoje é essa para você. Não desanime. Não perca a fé. Não perca a fé. Na alegria, na tristeza, nada, nada te separe do amor de Deus. Que Deus te abençoe e preenche o teu coração. Desta certeza, deste amor de Deus por você.